Salve rapaziada, vídeo novo iniciando aqui no canal Caio Gamer, dessa vez trazendo mais um gameplay, jogando Minecraft, Minecraft PI né, pra celular E é isso galera, vai acompanhando aí, se você não tá chegando agora, peço aí que se inscreva no canal, aquele clichê né, deixe seu like e comente aí qual a sua opinião E já avisando, não estranha fazer scan, porque o mesmo celular que eu estou gravando aqui na tela, que eu estou jogando Minecraft, eu também tô gravando pela câmera frontal E por isso é que seria um ângulo, mas é isso, sem muita enrolação para o vídeo Vamos aqui então abrir meu mapa aqui, que eu tinha criado, agora vamos aguardar aí até iniciar o jogo Estamos aqui hoje, é terça-feira, é mais ou menos aí, quase duas horas da tarde Estamos iniciando aqui gravando, todo mundo é um cafezinho aqui, não sei se vocês repararam aí na câmera É isso mano, a ideia é fazer um gameplay bem da hora Bem divertida né, e quanto com a bolsa, todos aí, é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Para que então a gente está na floresta tem várias árvores, tem muita opção de madeira para escolher, madeira é a base, é a primeira coisa aqui, a gente começa a construir alguma coisa. Vamos lá. 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 até aqui tá tudo o que eu acabei de dar um espirrão aqui bom pessoal bora rodar aqui atravessar o rio é aqui não muito legal não para voltar para onde a gente estava mesmo por aqui rodar pela floresta pela nossa floresta eu acho que é um lugar legal aqui para a gente morar né bem plano para abrir espaço que eu acho que eu vou ficar aqui mesmo em oito minutos aí vinte sete segundos de gravação já e aí 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 e aqui quando amanhecer a gente vai pegar e fazer as portas de madeira e colo e aí e aí e aí e aí e aí o cara livre eu tô ligado a ficar fica mais legal para vocês a pessoa e aí e aí e para quem tivesse assistindo aí e aí E aí pessoal, o pôr do sol já tá chegando aqui, a gente tem que agilizar essas portas. A gente tem que agilizar as portas. A gente tem que agilizar as portas. E aí? A gente tem que agilizar as portas. E até o próximo vídeo, é nóis. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?